Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Feridas e Sangue, Deku Dark, Boku no Hero do Enigma e estou tanto quanto curioso, bom, faz bom tempinho até que eu não vejo nenhuma música nova sobre Boku no Hero nossa, a última faz bastante tempo tanto tempo que eu nem me lembro qual foi a última de Boku no Hero que eu vi mas eu não duvidaria que ou não tenha sido do Shigaraki ou também do Deku porque tem uma época que lançou muita do Shigaraki, muita do Deku, então deve ter sido de um dos dois mas faz bastante tempo, né? é, porque foi, acho que no final da última temporada e começou uma agora há pouco normalmente tem um bom intervalo de tempo entre cada temporada então faz realmente bastante tempo ultimamente eu andei até revendo algumas coisas sobre Boku no Hero apareceu, acho que foi no Facebook ou no Instagram? agora, acho que no Facebook eu vi assim alguns vídeos rápidos ali, tipo dos episódios mas andei lendo algum dos capítulos do mangá mais recentes, os últimos no caso uma vez ou outra aparece no Facebook ali, alguma página posta e eu dou uma lida nem que seja nos spoilers do capítulo, né? mesmo que eu não tenha assistido as últimas temporadas do anime eu assisti acho que até a segunda ou terceira então faz muito tempo porque eu acho que o anime tá na sétima sexta ou sétima faz muito tempo mesmo e também não olhou o mangá, né? tudo que eu sei, tirando o início do anime é pelas músicas eu acho que eu assisti até que ponto que ponto eu lembro do acampamento mas isso também era lá no início o que teve depois do acampamento? ah, que eles foram ter um negócio provisório tipo uma carta provisória pra agir com heróis eu acho que foi a última coisa que eu vi em anime ou um pouquinhozinho depois acho que depois disso já não vi mais nada mas quero dizer que apesar de fazer bastante tempo que eu não chego a realmente ver algo sobre o Boku no Hero vendo uma coisinha aqui, um videozinho rápido aqui um spoiler dos últimos capítulos ali eu acho que eu até lembro de mais ou menos bastante coisa assim, né? eu acho que passa bastante tempo que eu não tenho um real contato com a obra o título Feridas e Sangue é algo que me chama atenção porque já escutei várias músicas dessa versão do Deku nesse momento mais sombrio que o personagem teve e eu não consigo me lembrar se realmente tinha algo que pudesse relacionar esse título tipo feridas e sangue algum grande machucado ou ele machucando alguém ou ele se machucando ou outro se machucando eu conseguiria interpretar talvez o lado de feridas do título se fosse algo mais emocional já que o final desse momento do personagem acaba com toda a turma ali meio que demonstrando apoio, né? no caso ajudando a curar aquela ferida vamos dizer assim mas ainda assim não me lembro assim de algo que eu conseguiria interpretar no outro lado do título, né? isso aí não sei vamos escutar uma música que talvez eu relembre de algo relembre alguma informação assim que me ajude a compreender de fato o título porque eu não me lembro mesmo assim tanta de algo assim específico que me faça pensar não, ah aconteceu isso naquela vez como personagem faz sentido hum hum bom a ser que talvez seja uma música que fale sobre essa fase do Deku uma ferida de sangue seja pra talvez falar sobre todo o caminho dele sobre todas essas feridas todo o sangue derramado todas essas lutas que ele lutou feridas tanto físicas quanto emocionais podia ser é podia ser algo que acabasse focando neste ponto do personagem específico mas que trouxesse um pouco de coisas que ele já passou não, acho que seja uma ideia ruim não sei mas vamos descobrir vou ligar a legenda e e veremos a música acho que por enquanto eu não tenho mais nada a comentar certo? só vou botar o fone porque eu devia ter botado antes enquanto eu falava mas enfim veremos então se não tiver a legenda eu desligo certo? mas é porque ela não tá ligada automaticamente eu liguei às vezes eu tenho que dar uma bugada uma sociedade de heróis e vilões um dia nós sempre vencerão dessa vez eles que perderão os papéis aqui se inverterão na cidade destruição heróis caçados por vilões agora fora das prisões que o líder deles quer o meu poder tomar meus amigos da RioA por favor leiam essa carta eu lembro que ele lutou contra o muscular depois ela não se apropelou depois quando ela estava não não era você errou perto de mim corre em perigo te sigo e você também agora de novo escondido e vou quando me der a rotina te esperava a ser atingido por essa tal vez heroína lei nada de ir A traidora que quer me levar Uma ideia ruim, vagin Tanto sangue nas suas mãos Te fez se tornar de herói na vila no fim Mas entre o medo e a mentira Tem que ir do lado da justiça E seu contrato se quebrar Formar uma explosão tão grande Dentro da mansão Queria me levar O favor, o avala O próximo é você A ver nos heróis sumiu A empresa pressionar Mas tenho que ocultar Esse meu poder Eu lembro de quando saiu o capítulo Porque muita gente falou sobre esse momento Ok, gostei desse refrão Esse comentário melhor no final Não sabe se o sangue me arrependeu Todos os meus inimigos Depois de lutar tantas noites Meu corpo está tão cansado Eu não preciso cessar Mas meus amigos querem estar do meu lado Por que vocês estão aqui? Só quero que me respondam isso Sim, eu quero que possam sorrir Mas preciso que estejam vivos Por favor, não tentem me seguir Porque eu tenho que continuar Todos vocês saiam da minha frente Senão vou ter que os machucar Vocês tentaram Esse cara me gostaram Existe uma saída Hoje eu estou marcado Não preciso ser jogado Pelos meus amigos fracos Saio todos do meu lado Porque vocês estão atrasados A luta entre o all for one Que o one for all E por esse motivo eu tenho que ganhar É melhor que não se envolvam Pois afinal Vocês enlutem só vão me atrasar Mas as palavras que a gente ainda alcançaram Por araca não pude notar Mesmo que eu caia ao fundo na escuridão Estarão lá pra me levantar Que sorrisse Você se desculpa Mas como sim Eu posso te perdoar Como coisas Assim fui falar Me atrapalhar Poderão me desculpar Me diga Quem poderá para o mundo gritar Eu estou A Sendo tudo A desmoronar Não posso So Cima de Yandê Meu corpo coberto Por feridas E sangue Mas pra te salvar Quem aparece Herói ou vilão Com que Deku Se parece Se parece Nossa Pena que tenha acabado Parece que essa música voou Literalmente Uma coisa tão rápida Que é uma pena Nossa Eu gosto tanto desse refrão Quando ele vai falar ali Sobre Tipo Quem queria dizer Eu estou aqui Nossa Uma coisa tão marcante Para o refrão Ainda mais quando a gente entende Pelo menos um pouco Do contexto Sobre essa questão De estar lá Nem de estar lá Mas dessa frase específica Eu estou aqui De dentro da obra Que era o que o All Might falava Era o que inspirava O Deco Era aquele vídeo De ver o All Might falando Para não se preocuparem Porque o All Might estava lá Então Aqui no refrão Do Manuco Saiu Extremamente marcante Não apenas como música Mas Quando a gente entende O Contexto da frase Fica algo tipo Muito Mais Muito mais legal E depois ele fala Ali no No refrão Também fala o título Feridas de sangue É Compreensível Ele até falou Em um momento Que Não sabiam ali Se o sangue Que ele tinha Era dele Ou dos inimigos Então Dá assim Para dar uma interpretada Que Provavelmente são Feridas de sangue dele Porque eu não conseguiria Imaginar o Deco Realmente Tipo Não Que eu não conseguiria Imaginar o Deco Ferindo os inimigos Mas É o mais improvável Quando a gente Para para pensar Em algo Feridas de sangue A gente já imagina Algo Feridas de sangue Do Deco E É um título Que Combina Com o momento Do personagem Mas não é aquela coisa Que a gente olha Que eu pelo menos Não olho e penso Nossa Isso realmente combina Porque ele se machucou muito Não 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 encaixa Mas É Não encaixa Ponto E depois no final Ele fala Herói e vilão Com o que Deco Se parece Porque se não me engano Na época Saiu um capítulo Que falava justamente Sobre isso Porque ninguém sabia Se era um herói Se era um vilão Isso realmente Por sua aparência Mais Sombria Para dizer o mínimo Até porque Nessa época Do Deco Foi bastante Falado na internet Sobre os capítulos Que saia A cada nova página Que saia Aquele momento Que ele fala Que não precisava Mais do All Might Ou então Que não precisava Ali da Yue Que eles só estavam Atrapalhando Isso Muita gente falou E falou Falou Na época A desculpa Do Baku Também foi uma coisa Muito discutida Também na época Que saiu Eu lembro Acho que foi uma das épocas Que eu não entusia Sobre Boku no Hero Sem estar acompanhando O anime Nem nada Porque saia Capítulos novos Sobre essa fase Do Deco Tinha gente Que amava Tinha gente Que odiava E em seguida As pessoas comentavam Alguma coisa Lembro que Ele durava Contra muscular Ele até fala Isso Ele fala Também sobre Lady Nagan Enfim Eu até hoje Não sei O que aconteceu Com ela Porque ele Fala Ali sobre Ela ter sido Uma traidora Que foi de heroína Vilão E tudo Mas se não me engano Ela Tipo Tinha alguma coisa Ali com Wall for own Não era Tipo Chantageada Algo assim Eu não lembro agora Mas lembro Que ela não era Totalmente má E a música Como se ela tivesse explodido Mas eu juro Que eu tinha visto Uma imagem Da Lady Nagan Dela no anime Careca Porque se não me engano A individualidade dela É transformar o cabelo Em balas Aí obviamente Se ela tá careca Ela não Não pode transformar O cabelo em nada Não tem cabelo Pra transformar Aí eu não sei Se ela morreu Se talvez Essa cena Dela careca Ter sido antes Tipo um flashback Que eu acho muito provável Eu acho muito mais provável Que ela tenha sobrevivido De algum modo E depois tenha um calvado Ali de Nagan É O que que eu ia comentar mais? Ah e aquele final Exatamente ele falando Sobre como a Yui Atrapalha ele Como os outros Estavam atrasados Todo mundo Como ele canta Uma coisa bem marcante E até Isso até me fez lembrar Um pouco A música do Overhaul Também do Enigma Lembrar Não diretamente Que é tipo de coisa Que a gente escuta Essa música Já pensando Ah nossa Parecida Não Não é parecida Mas me lembra No sentido De que aquela música Também tem um momento Assim Que ele canta De um modo Assim Que muita gente Pode parar e pensar Ai A gente escuta E pensa Que dor Na garganta Claro Eu sei que provavelmente Ele não ficou Com dor de garganta Afinal Ele deve ter Linhado muito Para fazer isso E tudo mais Já é uma garganta Preparada para isso Mas é tipo de coisa Que a gente Que não está acostumado De que as pessoas Que não cantam Ou quem canta Mas também não tem Que ser uma coisa Mas não está acostumado Com coisas assim Como no meu caso Eu gosto de cantar Mas também não estou Neste nível Ainda não Já chego lá Mas não estou Nesse nível ainda A gente para e pensa Ai Que dor Foi o que eu sinto Quando eu penso Naquela música do Overhaul Que eu gosto bastante Mas quando vai chegar Perto do final Ele canta Sendo o jeito Que a gente escuta E fica tipo Uou E é o que acontece Naquele momento No final dessa música Quando ele está falando Sobre o Deku Falando com a UA Depois sim Ele fala sobre As palavras do Ida Teriam alcançado Justamente que eles Estavam ali Por ele Sabiam que era perigoso Mas isso Tipo Não era realmente importante Eles gostavam do Deku E se era perigoso Então Eu encarou o perigo juntos Basicamente O poder da amizade É o que eu não acho ruim Poder da amizade Muita gente não gosta Eu gosto e não gosto Depende muito De como é trabalhado Também Mas enfim Gostei bastante Dessa música É um refrão Extremamente marcante Acho que não tem Mais grandes comentários Dessa vez Eu sinto que eu comentei Muito pouquinho Mas acho que não tem Esse tipo Grandes coisas A falar Sobre essa vez Eu gosto muito Desse refrão Extremamente marcante Gosto desse final De música Gostam nisso Sobre musicais Sobre Lady Nagam Porque o que eu não gosto É quando muitos cantores Pegam e tipo Tiram algumas coisas Assim Que não que não vá ser Necessário Para a música Mas às vezes Alguns cantores Vão escrever a letra E acabam tirando Alguns dos acontecimentos Eu consigo imaginar Facilmente Cantores Que não traziam Nem o muscular Nem a Lady Nagam Para a música Eu gosto de Músicas que Contam a história Serem completinhas Terem sensas Coisinhas Porque se a gente pensar Queira o muscular Ou a Lady Nagam Que faria uma grande Diferença Na música Talvez Não Até porque No final Não é uma coisa Que impacta Diretamente na história Então não seria Aquela grande Diferença Assim Nem nada Mas é bom Estar aqui Mesmo que Eles não estando Não fizessem Um grande impacto Na história Porque eu gosto Da música Completinha Gosta Tudo Completo Sabe Então Enfim Gostei muito Do jeito da música Mas acho que não tenho Muito mais o que comentar Acho que me faz Ficar meio mal De terminar o vídeo Porque eu realmente Sinto que eu comentei Tão pouco dessa vez Mas eu não tenho Muito mais o que falar Não dessa vez Pelo menos Então dando uma nota Eu vou dar um 9 Um 9 Enfim Então o vídeo foi Esse link do vídeo original Descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau